e lá também top demais eu conheço das antigas já ali desde a época que ele começou a viajar com uma vizinha pronto a galera de maceió tá seguindo aí e eu vou aqui atrás de boa eles vão correr muito e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, gente, eu vou deixar o microfone normal porque já dá pra ouvir, já tá um áudio que dá pra entender, então. Eu vou deixar aqui, beleza? E aí vocês continuam com o áudio da câmera. Deixa eu ver o passar. E estamos no Uruguai. Chegamos no Uruguai. Eu sabia que a gente chegava aqui. Olha, aquele casal que passou pra gente. O que você quer, lute o que você consegue, cara. Nunca desista. Agora eu vou... Já peguei uma moto que eu não conheço aqui, olha. Iumbo. Iumbo 125. Não conheço essa marca. Olha, todas as marcas que tem aqui do Uruguai não é nenhuma conhecida no Brasil, olha. Toda a moto que eu vi ali parada. Agora eu vou lá pro ponto onde tem a bandeira do Brasil e do Uruguai. Essa daqui. Nenhuma é do Brasil. Cara, é só atravessar a rua, velho. Incrível. Marcos 110 ali, olha. Mas nem a ronda não, essa é a Marcos 110. Marcos é essa não. Iumbo, é. Iumbo tem o que mais tem aqui, né? Vou dar mais uma olhadinha aqui. Essa daqui. Iumbo também, velho. Iumbo. Baco. Baco. Chua. E essa aqui é ronda, essa aqui é conhecida. Eles não passaram, então vamos. O lado do Uruguai e o lado do Brasil. Entrou aqui a segunda vez que parece. Principalmente nas motos. As motos que estão aqui, totalmente diferentes, velho. Cadê o Marcos? Quero ir lá no Marcos. Tá onde... Eu posso tirar umas fotos legais do Brasil. Da bebida do Brasil. Ah, os Uruguai bonitinhos. É, eu não fiz. Eu vou brincadeira com o Uruguai agora. Tá brincando, filho. Vinte como eu tô carrozinho pra você ver. O carro saiu lá do Nordeste pra conquistar o mundo. Já está. Pai, do Tfim. Já está no Uruguai, pai. A E.T. é no Uruguai. Cadê o Marcos que eu quero tirar foto? Olha, já tem o Uruguai ali, baciando. Ali! Agora não sei onde é que eu posso estacionar, velho. Mas é aqui o Marcos. Ah, vou estacionar aqui mesmo, peraí. Zona escolar. Será que eu posso estacionar aqui? Olha lá, já havia de dúvida, não vou deixar não. Vou deixar ali naquele cantinho ali. Espera aí, viu? Vou dar uma volta. Vou dar uma volta aqui. República do Uruguai. Chegamos, tá? Chegamos no Uruguai. Chegamos no Uruguai, mano. Agora, vou deixar a moto ali para eu tirar umas fotos. Estou estacionando em vida. Vou deixar a moto aqui. E não pega a internet aqui, não, velho? Ah, tá de brincadeira. Agora, deixa eu te fazer uma perguntinha. Aonde será que o motocarralzando foi parar? Olha. Eu vou filmar com a câmera da frente para vocês verem. Aqui é tipo um posto de saúde, não sei. Eu acho que é um posto de saúde aí. Vamos dar uma andadinha por aí? O que é aquilo ali mesmo? Olha o motocarrão que está ali, olha. O iFood foi para onde? Já estou no Uruguai. Vou entrar ali agora para me tirar umas fotos. Deixa eu passar aqui nessa picha aqui. Vou tirar umas fotos agora na divisa. Tá querendo descarregar, é? Deixa de frescura. Olha só. Agora vou tirar uma foto aqui. Estamos no Uruguai. Está aqui e para lá é Brasil. E desse outro ponto para cá é Uruguai. E minha motocarrão já está no lado... Cadê ela? Está ali, escondidinho aí. iFood no Uruguai. Fazer o quê, né, velho? E é isso aí, aí. Brasil e Uruguai. Bom, já que eu estou no lado do Uruguai, vou passear um pouquinho pela cidade de Chuí-Uruguai. Estou vendo policial com as coisas dessa região. O celular está só com 17% de bateria. Eu dei um jeito. Coloquei o baú na moto. Coloquei o baú na moto, não. Coloquei o capacete lá dentro do baú. E empurrei tudo. Porque eu coube tudo, velho. Bem, eu penso num baú grande. Está escrito Alquilo. Não sei se é alugo. Eu não entendo nada de espanhol, mas está ali, Alquilo. Bonitinho, Uruguai. Cara, Uruguai é muito parecido com o Rio Grande do Sul. O estilo de casa é a mesma coisa. Bem parecido mesmo. Só vou tirar umas fotos na placa de entrada. Eu não tenho prestado atenção. Eu não tenho prestado atenção. O Voyage no Brasil. Aqui é chamado de Gol, velho. Voyage. Que da hora. Construção de pluviais e pavimentação. Tal, tal, tal. Não entendi muita coisa não, mas é isso aí. A câmera ficou torta. As mulheres paraguaias são bonitas, né? Estava pensando o que aí? Paraguaia não. Uruguaia, né? Vamos conhecer um pouquinho da cidade? Para ver como é. Olha aí, P110. A bizinha aqui é chamada de P110. Tem uns carrinhos antigos também aqui. Olha que da hora. Olha. Focus. Um no Mili. As motos que é mais diferente. Os carros não. Os carros são muito parecidos. Agora as motos não. A moto tem cada uma. Uma moto estranha, né? Vou passar ali na frente de novo. Na azul onde tem muita moto. Só para ver. YUMBO. Essa marca mesmo. Eu nunca tinha visto falar. O que mais tem aqui. Moto YUMBO. Deve ser alguma marca chinesa. E eles só mudaram o nome. É o que mais acontece. Olha. Esse carro também não conhecia. No Brasil não tem. Aí, aí. Esse também não tem no Brasil. Caraca. É muita coisa diferente, hein? Vai para lá, vai. Imobilizadoria. Farmácia. Imobilizadoria. Panaderia. Padaria. Panaderia. Olha aqui. YUMBO. Eu vou ter que procurar uma pousada aqui. Porque. Vou procurar uma pousada no Brasil. Aqui no Uruguai não. Aqui com certeza o pagamento vai ser em pesos. Aí não vai dar para mim não. Vou lá para o Brasil. Vamos procurar lá. E o ID com motor. Nunca imaginei que o ID tinha motor também não. Eu achei que era tudo elétrico. Com motor a combustão. Com motor a combustão, né? Eu falei com motor. Com motor a combustão. No Brasil não tem não. Eu acho que é tudo elétrico, né? Mas aqui tem. Bio ID com motor a combustão. Aqui no Uruguai. E eu agora vou lá no. No ponto mais ao extremo. No Brasil. Onde tem a bandeira do Brasil lá. São 11 quilômetros. É rapidinho. Eu vou lá em volta. Esses assentamentos aqui parece aquelas casas dos Estados Unidos. De madeirinha levantada. Que legal. Aqui tudo é escrito em espanhol. Aqui é o lado do Brasil. O outro lado é que é o lado do Uruguai. Mas aqui é tudo escrito em espanhol. Aquilo é a Luga mesmo. Eu estava vendo ali. Ali aí. Alquila. Alquila. Não sabia que Alquila é a Lugada, né? Agora eu vou dar uma entrada aqui. Para a Barra do Chuí. Para me ver. O ponto mais ao extremo. Do Brasil. Pensei que era estado de chão, mas não é não. Pré da Barra do Chuí. Uruguai. Eita. Bem-vindos. E vamos. Fica bem na divisa. O ponto mais extremo do Brasil é aqui. Seu destino está à direita. Vou até o Marco Zero. Pronto. Aqui é o ponto mais extremo do Brasil. Lá no Chuí. É apenas a cidade. Mais ao extremo, né? Aqui a bandeirinha está toda rasgada. Rapariga. Pois é, seus caburés. Chegamos ao ponto mais ao extremo do Brasil. Quem não acreditava, Motoko Roseno, Pedro Roseno, indiano, seja lá o que for, está aqui no ponto mais ao extremo do Brasil. Na divisa com o Uruguai. Cara, já entrei no Uruguai lá no Chuí. Aqui nós estamos na Barra do Chuí. Vou entrar agora aqui pela Barra do Chuí também. E acredite no seu sonho. Eu sempre acreditei. Lutei, trabalhei, me esforcei e chegou o dia. O ponto mais ao extremo do Norte do Brasil fica em Uriamantão. A cidade mais ao extremo do Sul do Brasil é o Chuí. E o ponto mais ao extremo do Sul do Brasil é Barra do Chuí. É bem pertinho. É 11 quilômetros de diferença só aqui, né? O extremo Sul está aqui. Não é lá no Chuí. É na Barra do Chuí, que é aqui, é o ponto mais extremo do Brasil. Se você atravessar aqui uma ponte que tem ali, você já está no Uruguai. E aqui fica o marco aí. Esse marco aqui com a bandeira do Brasil é o ponto extremo do Brasil. Fica bem aqui na curva. Você vem da Barra do Chuí, faz a curva. Entrando ali já é Uruguai. Eu vou dar uma entradinha aqui rapidinho no Uruguai e depois eu volto. Atravessando a ponte. E já estamos... A carteira de identidade não importa a... Como é que chama? O tempo. Mas... Tem que ter a carta verde. Eu vou ter que tirar a carta verde porque eu quero voltar pelo Uruguai. Então eu vou lá, vou tirar a carta verde de dois dias só. Que é o tempo que eu vou passar aqui para sair lá em cima em Bagé. Mas eu tenho que ter realmente. Não tenho como entrar sem a carta verde. Então é isso aí. Bora, meu filho. Ande aí, meu Jesus. A saga de hoje é... Achar hospedagem barata. Fechado. E que tenha vaga, né? E que tenha vaga, né? Porque todos que eu estou encontrando não tem mais vaga. Abatamento com banho, privado, TV. Vou ver o preço aqui. Olha essa marca aí. Xangã. É incrível que você chegue no Uruguai e tem tanta marca que não tem no Brasil. Uma coisa tão pertinho do Brasil, velho. E não tem no Brasil. Política, meu filho. Para entrar no Brasil é uma coisa... É complicado. Para entrar no Uruguai é facilitado. Então é mais fácil as empresas entrarem no Uruguai. Por isso que aqui tem um monte. Um monte de empresas de carro e de moto. Olha para entrar no Brasil. Aí, meu filho, é osso. Tem que fazer parte do cartelzinho do governo. Vai ser difícil achar ônibus e caminhões. Ah, ônibus e caminhões. Mas eu posso passar. Olha, eu tenho um hotelzinho aqui. Hotel Itaipu. Vou ver. Vou ver o preço aqui. Talvez seja mais barato. Talvez. Mas não tem onde deixar não. Moto não. Eu vou para aquele minho de cem reais. É o jeito. Desembolsar cem conto. Lascou. Vou desembolsar cem contozinho. Não, é que não. Vai que eu acho mais barato. Será que eu acho? Vou dar uma procuradazinha. Vai que, né? Não custa nada dar uma procuradazinha a mais. Não custa nada. Não custa nada. Não custa nada. Não custa nada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto